Uma das mais tradicionais e impactantes entidades, porque gera um impacto positivo aqui em toda a sociedade bauruense, a sorrir, sorrir que tem também, meio que laço com o centrinho, a sorrir, ela está passando por dificuldades e não dá para estar em Bauru ou em qualquer outro lugar, receber uma notícia como essa e, ah, tá, tá, tudo bem, não é só a sorrir, a sorrir para ela nunca foi fácil, mas agora está além das dificuldades que ela já conseguiu contornar, está precisando de dinheiro, está precisando de alimentos que não são só para ela e também para os assistidos, e se a sorrir pede, nós temos que mudar, não é pedido, a sorrir manda que participemos, põe para rodar. Quase duas mil pessoas são atendidas pelos profissionais da Sorri, uma equipe multidisciplinar que atua na reabilitação de bebês, crianças, jovens e até adultos com algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Mas por conta da pandemia de coronavírus, muitos dos atendimentos tiveram que ser suspensos. Eles foram retomados no mês passado, mas para que todas as atividades sejam mantidas, a instituição faz um apelo. É que devido à recomendação sobre o isolamento social, muitos dos eventos que são realizados para arrecadar fundos que auxiliam nos custos mensais da unidade, foram cancelados. E isso comprometeu em torno de 30% da receita. Por conta do momento que nós vivemos, esses eventos e essas campanhas precisaram ser suspensos. Então, ao longo do ano, a gente tem a noite espanhola, bacalhoada, e isso precisou ser suspenso por conta desse momento. Então, isso impactou bastante na receita da instituição. Segundo a supervisora da reabilitação, além dessa queda na arrecadação, as despesas aumentaram, principalmente por conta da necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual. O que acontece é que, além das despesas que nós já tínhamos, a gente teve um aumento nas despesas. Por quê? Porque a gente está precisando se organizar para prover os equipamentos de proteção individual para os profissionais, para que a gente garanta a segurança e proteção desses profissionais. Os atendimentos mudaram completamente por aqui. Primeiro, que estão sendo priorizados os casos mais urgentes. Os atendimentos são feitos assim, de forma individual e agendados previamente, justamente para evitar aglomerações. Os profissionais da Sorri ficaram em torno de um mês em home office, antes de retomar as atividades no final do mês de abril. Durante esse período, eles passaram por diversas capacitações para garantir um retorno das atividades de forma segura e eficaz. A gente sabe que, nesse momento, foi disponibilizado muito conteúdo, muito material. Então, a gente teve o cuidado de avaliar esse material, esse conteúdo, e passar esse conteúdo, esse material para os profissionais, para que eles pudessem se capacitar também. Não só quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, não só quanto à COVID, para entender mesmo de fato o que é essa doença, mas também em cursos inerentes às áreas específicas. Então, a gente retomou muitas coisas em relação a conceito de deficiência, em relação a técnicas e abordagens específicas de áreas afins que nós atendemos aqui. Então, durante esse período em que esses profissionais estiveram em casa, além desse suporte que nós oferecemos para os pacientes, também foi possível essa capacitação. Muitos pacientes atendidos aqui integram famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. A Sorri tem ainda atuado de forma solidária com essas famílias, não só por meio da confecção de máscaras para doação, como também pela arrecadação de cestas básicas. Por isso, toda ajuda é bem-vinda para que os pacientes possam seguir com os tratamentos. Na verdade, tudo é muito bem-vindo, para ser bem sincera. Mas se as pessoas quiserem doar valor em dinheiro, é possível fazer esse tipo de doação. É só acessar o site da Sorri, tem um campo para doação, ou entrar em contato com a instituição, que a gente passe essas informações, ou trazer aqui na instituição também a gente direciona. Mas se também quiserem doar produtos de higiene, de limpeza, alimentos, ou até mesmo equipamentos de proteção individual, máscaras, aventais. Então, tudo isso é muito bem-vindo, porque vai ajudar muito a gente a manter o funcionamento do serviço.